os caras sendo um porco inteirinho lá no bar do rock só para o ribomarca, macaco quebrado a fêmea alcança, né? uhum quem diria que sorte ia ficar desse tamanho eu vou tirar aquele pedaço de raiz e vou fazer outra de cumprido plantar mais cenoura aumentar isso aí, que é aqui mais uma uma, duas quatro, cinco e aí